Beleza, galera? No vídeo de hoje eu tenho uma dica super especial pra você que está procurando aí o seu acessório para vôleibol. E aí eu falo sobre joelheiras, estabilizadores, camisas da seleção brasileira de vôleibol, entre outros materiais que você está procurando sobre vôleibol. Fique comigo até o final deste vídeo e aí nós estaremos falando sobre este local que você vai encontrar todos esses produtos. Roda a vinheta! Beleza, galera? Bem-vindos! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Se você está visitando o nosso canal pela primeira vez, não deixe aqui de clicar nesse ícone vermelho no canto inferior da tela e seja um novo inscrito ou um novo assinante do nosso canal. É gratuito! É só você clicar aqui nesse ícone e também você vai estar aí recebendo novas notificações de vídeo. Clica no sininho e aí toda vez que eu lançar um vídeo sobre vôleibol ou sobre qualquer modalidade esportiva, você vai estar recebendo esta notificação. E o canal também vai crescer, claro, com a sua ajuda e a sua audiência. Então hoje nós vamos falar onde vocês vão encontrar esses materiais e eu vou mostrar esses materiais pra você agora. Vamos lá! Veja bem! A BG Esportes agora encontra-se em Saquarema. E agora para facilitar aí você que gosta de material para vôleibol e não só materiais para vôleibol, como outras modalidades esportivas, futebol, futebol de salão, handball, basquete. E principalmente, você que é personal trainer e gosta de trabalhar com materiais para treinamento funcional, a BG Esportes tem todos esses materiais disponíveis pra você. Além também das camisas da seleção brasileira de vôleibol, tanto masculino quanto feminino. E ainda o livro da Fofão, Toque de Gênio. Também você pode ir na bgsportes.com.br. Entre em contato com o nosso amigo Bruno Siston. E o site é o www.bgsportes.com.br. Falou vôlei, falou BG Esportes! Valeu, galera! Muito, mas muito obrigado pela sua participação. Continue conosco e veja mais vídeos sobre vôleibol e sobre atividade física e esporte. Forte abraço a vocês! Fiquem com Deus! E até o nosso próximo vídeo! E até o nosso próximo vídeo!